Olá, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Eu sou a Pro Vanessa, vocês já devem aí saber meu nome, não é? Já tem alguns dias que estão tendo contato com a Pro e observando aí assuntos e temáticas bem interessantes para sua aprendizagem, né? Para o seu desenvolvimento como indivíduo, como ser humano, como cidadão. A gente vai continuar aí com as nossas videoaulas e a Pro espera aí que você se divirta, que você aprenda, que você observe e que você aí tenha uma videoaula muito prazerosa e produtiva. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, continuando aí, não é? Com as nossas videoaulas com a temática geral educação para a vida. A gente vai estudar agora um tema, não é? Um título aí bem interessante relacionado a diversas situações e conceitos que a gente já estudou em aulas anteriores. Mas a gente vai observar aí uma palavrinha que faz parte, infelizmente, do cotidiano de muitas pessoas e de formas diferentes, mas que precisa aí ser conhecido, não é? Precisa aí, ó, a ser divulgado, inclusive, para que ele não faça parte das ações. A gente vai estudar na aula de hoje sobre esse tema aqui, ó, retratos da diversidade. Nós vamos falar sobre preconceito. A gente já abordou, já estudou, não é? O conceito, a definição de diversidade, a gente já observou o quanto é importante os sentimentos de respeito, os sentimentos de valorização, porque nós somos diferentes e o fato de sermos diferentes não nos torna inferior nem superior a ninguém. A gente vai observar agora esse, dentro desse tema, não é? Dentro do assunto de diversidade, a definição de preconceito, entendendo aí tudo que esta palavra, não é? Pode trazer em ações vivenciadas pelas pessoas no seu cotidiano. Então, observem só. Para começar, para trás novamente, não é sempre para começar com a observação de uma imagem, mas para trás essa imagem, para a gente já ir começando a compreender o que significa preconceito. Então, nesta imagem, a gente observa um grupo de pessoas que aparentemente estão reunidas, não é? E há uma única pessoa de fora desse grupo. E aí eu gostaria que vocês observassem em relação às características desses bonequinhos, não é? A forma como eles estão aí tentando representar. Por que será que ele está excluído do grupo? Por que será que ele está sozinho? Perceberam aí que os desenhos, não é? Trazem cores diferentes para o grupo e para a pessoa que está sendo representada pelo recorte aí do bonequinho, não é? Cores diferentes. E aí é bem interessante a gente observar que o grupo são bonequinhos brancos e, quando a gente observa o outro bonequinho que está isolado, a gente observa a cor preta, não é? Nesse bonequinho. Isso retrata, não é? Uma das formas de preconceito existente em nossa sociedade. Muito triste de ser observada. Principalmente quando a gente observa que a diversidade é algo que deve ser entendido como riqueza, como beleza, não é? E o fato das pessoas serem diferentes, independente dessa diferença, elas precisam ser respeitadas e incluídas, precisam fazer parte do todo. Então, como é que está representada na imagem, como outras situações que podem acontecer no dia a dia das pessoas, elas não precisariam, elas não deveriam acontecer. A exclusão, o preconceito, a discriminação, elas deveriam ser aí, ó, abolidas, não é? Mas aí, diante disso, que a gente já começou a falar, não é? E observando o que retrata, o que explora esta imagem, a Pró tem aí alguns questionamentos, né? Para direcionar aí, né? A forma como a gente vai aprender, a forma como a gente vai estudar sobre essa temática. A Pró está falando aí sobre preconceito, em meio ao contexto da diversidade. Vocês sabem aí o que é preconceito? A definição, o conceito dessa palavra? Olhem só. O que é que vocês acham de tratarem ou serem tratados com preconceito? Vocês acham aí que tratar o outro ou ser tratado, não é? Dentro da definição desta palavra, é algo bom ou é algo ruim? É algo correto ou é algo errado? De que forma o preconceito interfere em nossa vida? A gente pode observar o preconceito acontecendo em diversas situações. E aí muitas pessoas não é se distraem ou não dão importância a esse tema, né? A como essa ação pode acontecer, porque normalmente não são vítimas de preconceito, né? Normalmente aí muitas pessoas não dão importância e não valorizam as discussões, a falar, o conhecimento sobre esse tema, porque elas são aí as pessoas que praticam o preconceito. E aí é mais cômodo, não é? Eu não saber, eu não conhecer, eu não falar sobre algo que eu estou fazendo de errado. E aí é preciso a gente observar dentro das nossas ações e nós podemos estar sendo vítimas de preconceito e também podemos estar praticando o preconceito com as pessoas, porque o preconceito precisa ser entendido, ó, diante de toda a diversidade que existe, né? Nas pessoas que compõem a sociedade. E aí buscando o conceito, a definição de preconceito, pra gente já começar a entender e observar de que forma essa ação, não é, acontece em nossa vida, a prova lá no dicionário encontrou a seguinte definição pra palavra preconceito. Opinião favorável ou desfavorável formada antecipadamente, sem fundamento sério ou análise crítica. Preconceito também pode ser entendido por julgamento desfavorável formado, sem razão objetiva. O que a gente consegue entender, né, das definições trazidas aí pra palavra preconceito? A própria palavra, não é, preconceito, a gente já observa em sua formação a junção de duas palavras. O prefixo pré, que tem toda a questão aí definida como antes, e a palavra conceito, que tá relacionada à definição, né, ao que é, ao que algo é. Então quando a gente junta o prefixo pré, que quer dizer antes, e a palavra conceito, que quer dizer definição, a gente observa aí que preconceito é a definição de algo ou de alguém antes de saber realmente o que é. Então se faz um julgamento de bom, de ruim, não é, um julgamento de certo e de errado, né, se forma uma opinião, se forma um conceito, uma definição sobre algo ou alguém antes de saber ao certo se isso está correto, né, na mesma linha que a gente deve entender aquilo. Então é algo que é antecipado, é algo que é sem fundamento. Então por isso o nome pré-conceito. Mas de que forma isso acontece na prática, né, nas nossas ações? Olhem só. Lembra aí da diversidade? A gente já estudou sobre essa temática numa videoaula anterior. E a Pró trouxe aí a definição de diversidade, né, pra gente relembrar o que significa essa palavra. Diversidade é a qualidade do que é diverso, um conjunto variado de coisas ou pessoas que integram um todo. E a gente percebeu que dentro dessa palavra, né, existe aí características sendo representadas. A diversidade está presente em muitas coisas na vida das pessoas, nas ações, não é, na forma de se comportar, nas religiões, na forma de se vestir, não é, existem diversidade cultural, diversidade religiosa, existem muitas formas de ser diverso. Mas a gente percebe aí que a principal palavra que se associa à diversidade é a palavra diferença. E a gente precisa entender que dentro dessa diferença entre as pessoas não tem nada de errado, né, não existe nada de inferior em ser diferente. Para contemplar, né, essa questão do entendimento da diversidade e observar como as diferenças, elas estão presentes na vida da gente de diversas formas, a Pró propõe agora uma leitura. A gente vai fazer aí, a Pró vai fazer a leitura e vocês vão acompanhar a leitura junto comigo desse livro aí, ó, chamado O Som de Cada Um. Certo? Então vamos acompanhar a leitura que a Pró vai fazer do livro, tá bom? Olha só, a Pró mudou a posição, né, para a gente conseguir observar, porque aí novamente a Pró traz um livro em forma física, né, a Pró está com um livro de verdade na mão e a gente vai acompanhar a leitura, certo? O Som de Cada Um foi escrito por Thelma Guimarães e ilustrações de Carla Irusta. A gente encontra aí, vocês sabem, essas informações de autora, ilustradora ou ilustrador na capa do livro. Então vamos lá? Era costume na escola preparar um show de talentos todo ano. Uma das professoras, Cleusa, estava bem animada. Seus alunos só falavam disso ultimamente. Quem sabe cantar, levantar a mão, quem sabe dançar, fazer mágicas, contar piadas, tocar instrumentos, indagava. A medida que os alunos iam contando sobre suas habilidades, ela anotava num caderno. Assim, separou por grupos a turminha que ia cantar, dançar, fazer mágicas, contar piadas, tocar instrumentos. E você, não levantou a mão ainda, Donaldo? Eu não sei fazer nada, não. Ah, todo mundo sabe alguma coisa. Gosta de alguma coisa. Qual tipo de música que você gosta de ouvir, de cantar? Sertaneja, professora. Vários alunos deram risada, pois achavam música sertaneja muito chata. Eu vou cantar um rap, Luciano exclamou. É bem mais legal. Alguns colegas aplaudiram a decisão do amigo. Todos gostavam de rap. Pessoal, cada um gosta de um tipo de música. Dona Cleusa exclamou. Bem, acho que podemos fazer diferente. A professora teve uma ideia. E lendo suas anotações, foi chamando os alunos um a um. Ah, eu queria fazer mágica. Agora então, eu vou ter de contar piada? Três alunos reclamaram da decisão da professora em trocar os papéis. Eles não estavam entendendo muito bem aonde ela queria chegar. Todos olhavam espantados para Dona Cleusa, que mostrava um sorriso bem divertido no rosto. Mudanças sempre fazem bem. Cada um de vocês tem habilidades diferentes e precisamos exercitá-las de várias maneiras. Tenho certeza de que o resultado vai ser bom e todos nós vamos curtir. Gostando ou não, os alunos foram para casa. Cada um, no silêncio do quarto, passou a sapatear, cantar, ensaiar para a apresentação. Donaldo, que curtia sertanejo, ia ter de apresentar um rap. Depois de um bom tempo escrevendo e reescrevendo, o rap ficou assim. Eu gosto mesmo é de música, seja ela um pop rock. Certa punk ou sertanejo, feliz eu fico, se realiza o meu desejo. O país é muito grande, norte, sul, leste e oeste. Cada um com um estilo e um som que manifeste. E não é que o rap ficou bacaninha? Pensou. Luciano fez várias tentativas de criar uma música sertaneja. Não foi fácil. Foi assim que ela ficou. Puxa, essa música mexeu com os meus sentimentos. Acho que ficou legal, gostei. Na semana seguinte, no dia das apresentações, as crianças chegaram animadas ao teatro da escola. Meu avô me ensinou um monte de mágicas do tempo dele. Cristina exclamou. Ela estava super ansiosa para mostrar o que havia aprendido. Eu ia sapatear. Agora vou fazer desaparecer os meus sapatos. Aninha, uma das mais sérias, não ia mais fazer mágicas. E sim, contar piadas. O pai, que nunca tinha muito tempo para conversas, passou um tempão escolhendo as piadas e ensaiando com ela. Nossa, foi bem divertido. Tomara que o pessoal da escola goste e ache graça. Pensou. As crianças foram se apresentando, arrancando suspiros e admiração da plateia. Imagine só a Aninha, toda tímida, fazendo os amigos gargalharem com as piadas. E Cristina, então, que fez desaparecer três bolinhas de uma vez. Gabriel, que achava que nada sabia, apresentou-se como um fantoche que sua mãe usava em festas de aniversário. E arrasou. Quando, enfim, Donaldo entrou e deu seu recado do rap, palmas explodiram na galera, que até ensaiou uns passinhos. A mesma coisa aconteceu com o Luciano após cantar a música sertaneja. Algumas pessoas da plateia ficaram com lágrimas nos olhos. A música era tão linda. Ele parecia ter nascido para cantar a música sertaneja. A turminha correu para abraçar os meninos. Eles tinham caprichado nas músicas e no modo de cantar. Mais um pouco e poderiam fazer sucesso nas rádios. Foi daí que Donaldo e Luciano tiveram uma ideia. Tinham caprichado nas músicas. Quem sabe podiam experimentar mais do que isso? Saíram do camarim para abraçar seus familiares. E qual não foi a surpresa de todos? Donaldo vestia a roupa do amigo Luciano. Bermudão, tênis, corrente no pescoço, boné virado para trás. Luciano exibia seu novo traje. Calça jeans, camisa xadrez, colete, cinturão, chapéu e botas. Tinha ficado bem legal. Os amigos aplaudiram. Acharam muito bacana o que eles fizeram. E correram para fazer o mesmo. Dona Cleusa sorriu de orelha a orelha. Vou aproveitar também no ano que vem essa ideia dos meninos. Diversificar os talentos, estilos. Quantas descobertas podemos fazer. E não é que gostei do rap? Eu que amo sertanejo. Deu risada de sua própria descoberta. Quero que vocês façam um trabalho em duplas sobre a importância dos legumes, hortaliças e vegetais na alimentação até amanhã. Cenoura, abobrinha, tomate, pimentão, berinjela, salsão, abobrinha, alface e rúcula. Ficar saudável é a nossa decisão. Meninos, pedi um trabalho escrito, não rap. Mas essa criatividade toda pode contar pontos. Ó, parabéns. Pronto. Observando aí a história contada, né? A história lida e pela pró trazida no livro Som de Cada Um. A gente percebe, não é, que a diversidade, ela pode aparecer em diversas situações, em diversas características das pessoas, inclusive em suas habilidades. E aí, continuando, não é, observando aí as informações e partindo para a interpretação do livro que a pró acabou de ler, a pró traz aí de olho no livro e algumas perguntas para a gente pensar e refletir. Você percebeu diversidade na história? A gente observa aí a diversidade aparecendo entre as habilidades dos alunos, não é? E como é interessante a gente perceber como determinadas habilidades, às vezes a gente até acha que não tem, que não gosta, que não é interessante. Mas quando a gente passa a fazer, não é? Passa a observar, de repente, com um olhar mais tranquilo, mais atento, a gente percebe aí que nós também podemos desenvolver habilidades diferentes daquelas que a gente já tem. E aí a gente observa a diversidade acontecendo, não é? Nos gostos, no que acha interessante, e entre todas as competências que cada criança tinha para o que se propôs a fazer no show de talentos. E aí sobre o que o texto fala, fala justamente sobre um show de talentos promovido por uma escola, onde a professora propôs que os alunos trocassem, diversificassem as suas habilidades, se abrindo aí para o novo, se abrindo para experimentar aquilo que seria diferente do que eles pretendiam fazer ou do que eles gostavam de fazer. E aí você acha importante respeitar a diversidade? A gente percebeu que essa experimentação do diferente, conhecer o que era diferente, fez com que os alunos passassem a respeitar a diversidade, respeitar a característica ou habilidade do outro, não é? No momento em que eles se colocam no lugar do outro. E aí a gente observa aí algo que a gente também já aprendeu na aula anterior, quando estudamos sobre empatia. Então olhar com o olho do outro, com a visão do outro, sentir, procurar sentir o que o outro está sentindo. Dentro desse sentimento, dessa emoção de empatia, a gente observou que as crianças se colocaram, foram colocadas dentro dessa situação pela proposta da professora. e a partir disso, pode aí observar as diferenças com um olhar mais respeitoso. E aí o que é que vem junto, então, com a diversidade? Aí a gente observa a diversidade aparecendo dentro de habilidades. Mas o que é que pode vir junto dentro desse processo de diversidade existente na sociedade? O exemplo do livro trata uma situação específica de sala de aula, de escola, talvez situações que vocês até já vivenciaram ou podem vivenciar no dia a dia aí de sala de aula de vocês. Mas na sociedade, a gente já viu que a diversidade está presente. E aí junto com essas diferenças, de muitas características, muitas formas de ver, de vestir, de se comportar, de pensar, diferenças, inclusive, nas características físicas, podem aparecer junto com essa diversidade, o racismo, o preconceito e a discriminação. E é interessante a gente observar que racismo, preconceito e discriminação, eles não são definidos entre os mesmos conceitos. Apesar da sua relação, apesar da sua ligação, racismo, preconceito e discriminação possuem aí definições diferentes. E é o que a gente vai observar agora. Você sabe então a diferença entre racismo, preconceito e discriminação? A prova é observar junto com vocês agora a definição para preconceito, que a gente já vem estudando e agora vamos revisar. O termo preconceito, ele se refere a uma opinião preconcebida. Lembrei que a Pró falou? Uma opinião anterior, antes, não é? Então, sem ainda uma definição correta. Então, preconcebida ou sentimento formado por uma pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar. Então, é algo que se cria antes. É como se você observasse uma pessoa ou uma determinada situação e já definisse ou julgasse como bom, como ruim, como certo, como errado, sem saber dos detalhes. E aí, além, não é? O racismo, que é uma forma de preconceito, né? Existem outras formas de preconceito, bem comuns aí entre as ações, as atividades cotidianas de muitas pessoas, tanto na prática, quanto também sendo vítimas, né? Dessas situações. Então, existem aí o racismo como uma forma de preconceito, mas a gente também pode citar o machismo, a gente pode citar a homofobia e também a intolerância religiosa. Agora, a gente vai observar a definição de racismo, que aí a gente já percebeu, faz parte de uma das formas de preconceito. E o que é o racismo? O racismo parte da ideia de que a espécie humana seria dividida por raças. Daí o nome racismo vem justamente da palavra raça e traz essa ideia de que os seres humanos teriam aí grupos, raças diferentes entre si. No entanto, as diferenças físicas e genéticas que os seres humanos apresentam não são suficientes para caracterizar uma raça. Então, existe aí uma raça única, existem seres humanos. seres humanos que são diferentes em suas características físicas e biológicas, em sua aparência. Então, tem diversidade no tipo de cabelo, diversidade na aparência, no formato do rosto, dos olhos, da boca, diferenças e diversidade em relação à cor da pele. Mas isso não torna possível, não é? E não é suficiente para dividir o ser humano em raças. Então, racismo é a ideia de que indivíduos de certa etnia possuem características, habilidades ou qualidades específicas desta etnia. Então, a gente vê aí grupos sociais diferentes, etnias diferentes, não raças diferentes. E aí, o mais importante é a gente perceber que entre essa diversidade, entre essas diferenças de etnias, compondo aí toda a população humana do mundo, não existem aí características que agreguem a determinada etnia a posição de ser melhor do que a outra, ou de ser pior do que a outra. Existem diferenças, mas não existe qualificação de algo que seja superior ou inferior. E aí, quando a PRO traz esse título aí, o racismo no Brasil, a PRO colocou essa informação bem interessante para a gente observar, não é? Quando a Lei Áurea foi promulgada aí em 13 de maio de 1888, ficou proibida a escravização de pessoa dentro do território brasileiro. Mas a gente sabe que todo esse processo vivido, não é, pelos africanos, que foram escravizados no Brasil, trouxe consequências relacionadas principalmente ao racismo, vividas por muitos negros, né, por muitas pessoas pretas aí em nosso país até hoje. Então, a gente observa várias pessoas sofrendo racismo, e o principal grupo, né, as principais pessoas que sofrem com esse tipo de preconceito são as pessoas aí descendentes dos africanos que foram escravizados. E aí tem a palavra discriminação. A discriminação é a ação baseada no preconceito. Ocorre quando não se trata a membros de determinado grupo com respeito, mas com base em fatores como status, curdapele ou identidade. Além do racismo, outras formas de discriminação incluem a distinção por idade, linguagem, deficiência, etnia, identidade de gênero, altura, nacionalidade, religião, orientação sexual e até o peso. Então, a discriminação é a ação de tratar diferente aquele que é diferente de você. E aí, finalizando, né, e observando a nossa aula sobre preconceito, destacando aí a importância de observarmos a diferença, de observarmos a diversidade com respeito. E lembrando aí que o racismo, né, é uma das formas mais divulgadas de preconceito existente em nossa sociedade. A PRO conclui a nossa aula com a frase aí de Bob Marley que diz assim, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Então, que não tenhamos aí distinção e preconceitos, né, em relação às pessoas que estão à nossa volta, independente da sua diversidade, independente da sua diferença. Nossa aula acaba aqui, tá bom? Tchau, tchau.